Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Vossos hoje bem, servindo a Cristo e cheios de vosso Espírito. Amém. Anunciamos de manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor E cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo Anunciar pela manhã vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Ao som da lira de dez cordas e da arpa Com canto acompanhado ao som da citará Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos E rejubilo de alegria em vossas obras Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras Quão profundos são os vossos pensamentos Só o homem insensato não entende Só o estuto não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floresçam como a erva Ou prosperem igualmente os malfeitores São destinados a perder-se para sempre Vós, porém, sois o excelso eternamente Eis que os vossos inimigos, ó Senhor Eis que os vossos inimigos vão perder-se E os malfeitores serão todos dispersados Vós me destes toda a força de um touro E sobre mim um óleo puro derramastes Triunfante posso olhar meus inimigos Vitorioso escuto a voz de seus gemidos O justo crescerá como a palmeira Florirá igual ao cedro que há no Líbano Na casa do Senhor estão plantados Nos átrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de seiva e de folhas verdejantes E dirão, é justo mesmo, Senhor Deus Meu rochedo não existe nele o mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Anunciamos de manhã a vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Vim de todos E dai glória ao nosso Deus Ó céus, vim de escrutar e eu vou falar Ouça, terra, as palavras dos meus lábios Minha doutrina se derrame como chuva Minha palavra se espalhe como orvalho Como torrentes que transbordam sobre a relva E aguaceiros a cair por sobre as plantas O nome do Senhor vou invocar Vim de todos e dai glória ao nosso Deus Ele é a rocha, suas obras são perfeitas Seus caminhos, todos eles são justiça É Ele o Deus fiel sem falsidade O Deus justo sempre reto em seu agir Os filhos seus degenerados o ofenderam Esta raça corrompida e depravada É assim que agradeceis ao Senhor Deus Povo louco, povo estudo e insensato Não é Ele o teu Pai que te gerou O Criador que te formou e te sustenta Recorda-te dos dias do passado E relembra as antigas gerações Pergunta e teu Pai te contará Interroga e teus avós te ensinarão Quando o Altíssimo os povos dividiu E pela terra espalhou os filhos de Adão As fronteiras das nações As fronteiras das nações ele marcou De acordo com o número de seus filhos Mas a parte do Senhor foi o seu povo E Jacó foi a poção de sua herança Foi num deserto que o Senhor achou seu povo Num lugar de solidão desoladora Cercou-o de cuidados e carinhos E o guardou como a pupila de seus olhos Como a águia esvoaçando sobre o ninho Incita os seus filhotes a voar Ele estendeu as suas asas e os tomou E levou-o carregando sobre elas O Senhor somente Ele foi seu guia E jamais um outro Deus com Ele estava Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Vim de todos E dai glória ao nosso Deus Ó Senhor nosso Deus Como é grande vosso nome Por todo o universo Desdobrastes nos céus vossa glória Com grandeza e esplendor majestade O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos De crianças que a mãe amamenta Eis a força que opondes aos maus Reduzindo o inimigo Reduzindo o inimigo ao silêncio Contemplando estes céus que plasmastes Que formastes com dedos de artista Vendo a lua e estrelas brilhantes Perguntamos Senhor que é o homem Para dele assim vos lembrardes E o tratardes com tanto carinho Pouco abaixo de Deus Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras aos pés lhe pusestes As ovelhas, os bois, os rebanhos Todo gado e as feras da mata Passarinhos e peixes dos mares Todo ser que se move nas águas Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Abençoai os que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis Alegrai-vos com os que se alegram Chorai com os que choram Mantende um bom entendimento uns com os outros Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza Mas acomodai-vos as coisas humildes Alegria cantará sobre meus lábios E a minha alma a liberdade exultará A alegria cantará sobre meus lábios E a minha alma a liberdade exultará Também celebrarei vossa justiça E a minha alma a liberdade exultará Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo A alegria cantará sobre meus lábios E a minha alma a liberdade exultará Guiarai nossos passos No caminho da paz Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia Assim mostrou misericórdia A nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento E o juramento abraão O nosso pai De conceder-nos querideptos Do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça Diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profetas Serás profeta do altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão De nosso Deus Que sobre nós Para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Guiai Guiai Nossos passos No caminho da paz Celebremos a bondade e a sabedoria de Jesus Cristo Que quer ser amado e servido em todos os nossos irmãos e irmãs Principalmente nos que sofrem E lhe peçamos Senhor Tornai-nos perfeitos na caridade Recordamos Senhor Nessa manhã a vossa ressurreição E vos pedimos que Estendais a humanidade inteira Os benefícios da vossa redenção Senhor Tornai-nos perfeitos na caridade Fazei Senhor Que demos hoje Bom testemunho de vós E por vosso intermédio Oferecemos ao Pai Um sacrifício santo e agradável Senhor Tornai-nos perfeitos na caridade Ensinai-nos Senhor A descobrir a vossa imagem em todos os seres humanos E a vos servir em cada um deles Senhor Tornai-nos perfeitos na caridade Cristo Verdadeiro tronco da videira Do qual somos os ramos Fortalecei a nossa união convosco Para produzirmos muitos frutos E glorificarmos a Deus Pai Senhor Tornai-nos perfeitos na caridade Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retornarem o bom caminho Dai a todos os que professam a fé Rejeitar o que não convém ao cristão E abraçar tudo o que é digno desse nome Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.